Oi gente, boa tarde pra vocês, pra mim aqui é boa tarde, segunda-feira, eu comecei a filmar pra vocês aqui, vamos ver se eu consigo pôr esse vídeo hoje, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Dora, sejam todos bem-vindos pro meu canal, mostrar pra vocês como que o tempo aqui já tá mudando, tem previsão de chuva pra gente aqui, essa semana, graças a Deus, que tem bastante chuva pra gente, de quarta em diante, mas eu tô achando que vai até adiantar, porque já é segunda, e já tá bem bonito por aqui, olha lá como que tá bem fechado, e tá calor, tá gostoso, só que aí tá marcando uma chuva e um friozinho, diz que não vai esfriar muito não, pelo menos é o que a previsão tá dizendo, né? E vamos aguardar a chuvinha, que já tá precisando, né? Tá bem seco, deu uma chuvinha esse tempo atrás, chuvisqueirinho, foi bom, graças a Deus, mas agora diz que tem bastante, vou mostrar pra vocês ali o escorregador, que tá finalizado, só falta passar um verniz agora, mas aqui é devagarzinho que a gente faz, porque é quando sobra tempo, né? É, como vocês sabem aí, meu marido trabalha fora, então quando ele tem tempo aqui, parte da tarde, final de semana, aí ele vai fazendo as coisinhas que dá pra fazer, é, vou mostrar pra vocês ali como que ficou, as gazenas estão floridas, olha lá que lindeza que tá lá, a graminha não tá muito bonitinha, porque período de inverno é assim mesmo, né? De outono e inverno, elas ficam meio amareladas, por mais que a gente regue, não é como a chuva. Olha ali as minhas florzinhas, vordam o manacá, tá bem bonitinho, acho que eu mostrei pra vocês aí, né? O meu manacázinho tá cheio de botãozinho, olha ali as gazanhas, que coisinha mais linda, agora falta plantá-la no outro lá, ó, no outro palanque, onde foi feito ali o escorregador. Só falta trocar, gente, isso aqui depois, essas tabuinhas, a gente vai trocar ela depois, foi meu menino que colocou essas provisórias e assim que der meu marido vai trocar, olha ali, coisinha mais linda, essas gazanhas amarelas. Eu tive mais sorte, gente, com essas gazanhas aqui, essas amarelas aqui, aquelas coloridas, acho que eu só tenho uma mudinha de resto, eu tinha comprado várias coloridas, eu não tive sorte com as outras não, mas no futuro eu vou tentar de novo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó. Então depois eu vou catar essas madeirinhas ali que ficou ali ainda, não deu tempo e vou plantar gazanhas aqui, ó. Vou plantar mais aqui em volta também, ó, tá faltando aqui, ali também. Eu vou esperar refrescar, porque vai chover, aí fica melhor pra plantar, fica mais fresquinho, que essas gazanhas eu acho mais difícil mexer com ela, quando tá muito calor ela não brota fácil não. Ó, meu marido fez a escadinha, ó, tudo de palanquinho, aí ele fez o escorregador pra trás, porque ali pra frente não dava, por causa do intertravado, então ficou assim, ó. A gente gostou, ficou bem bonitinho, ó. Ó, que belezinha. Não sei se não vai dar pra ver muito, não vai tá muito boa a imagem, por causa do tempo nublado. Mas eu queria mostrar pra vocês que o tempo tão gostoso pra chuva, eu gosto tanto também de tempo assim, eu gosto de tempo de sol, nublado, chuvoso, tudo a gente tem que dar graças, né. Agradecer por estar podendo viver, né, cada dia, né. Todos esses privilégios, chuva, sol. Então eu queria mostrar pra vocês, depois eu quero filmar também a chuva, não sei se nesse vídeo ou no outro. Ó, a sombra tá lá em cima. Aí eu falei pra vocês também que a gente quer fazer uma, não sei se eu falei aqui ou no Instagram, quem quiser me acompanhar, viu gente, me segue lá no Instagram, lá eu posto foto todo dia, posto conteúdo todo dia lá. A tempestade ali comendo graminha, eu vou fazer, a gente vai fazer uma cerquinha ali, gente. Ali tá meio feio que eu andei tirando a suculenta, porque a suculenta, um ano, um ano e pouco, a gente tem que mexer nela, né. Então ali eu tirei, fiz um vaso ali que eu mostrei pra vocês já ali. Tô fazendo os canteirinhos pro lado de lá, que lado de lá vocês sabem que tá em construção. Aqui a gente tá em construção, né, a gente tá mexendo conforme vai dando. Então é, eu tô pra mexer naquela frente ali, ó. Aí, focou. Vou mostrar pra vocês aqui as madeirinhas que chegaram. A mangueira tem que eu tava regando aqui ontem. Olha lá o tempo, como que tá, ó. Ó. Então tá aqui, a pandora tá ali, olha lá a pandora. Aqui, gente, tá as madeirinhas aqui que veio, já aproveitou, veio da cerca lá embaixo. Graças a Deus finalizou, a gente tinha cercado lá embaixo. Eu já soltei os gansos, depois eu vou mostrar pra vocês os gansos lá. Coloquei os gansos, marrecos, patos e os perus tudo pra baixo. Só que tem umas frangas danadas lá, gente, acaba pulando lá e ficando lá junto com eles. Comprei um galo da vizinha, porque vocês sabem que o Chico tava batendo demais nas minhas frangas. Aí eu separei os dois lá. E, então, ó, aqui tá os palanquinhos do pergoladinho, que a gente vai fazer lá onde tá meu jasmin de Madakascar. Já mostrei pra vocês, tá vindo mais flor de novo. Então os palanquinhos, um aqui, são do pergoladinho que a gente vai fazer. Ó, o Frajola tá aqui também, né, Frajola? Tava dormindo, mas veio aqui junto. E aqui tá madeirinha, o meu marido vai fazer uma cerquinha pra gente pôr lá, ó, naquele canteirinho, que eu vou fazer outro canteirinho. Lá eu vou plantar outra neve da montanha, que também já tá aqui, eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui, mas vou lá mostrar depois. Não lembro se eu mostrei aqui ou no Instagram. A gente quer plantar uma a cada lado. Eu ganhei uma, a gente vai plantar outra ali, ó. Aí a gente vai cercar uma cerquinha ali. Eu tô querendo colocar, gente, são patinhas. Aquele beijinho ali do sol. Acho que vai ficar mais bonitinho, porque suculenta não vai dar, porque vai ter sombra ali, né? Eu já tava querendo tirar suculenta dali, porque tava pegando muita sombra. E elas não gostam. Então aqui, ó, essa madeirinha que a gente vai fazer a cerquinha, ó. Tipo aquelas bala ostrinha que tinha antigamente. Vocês lembram? Na casa da minha mãe, quando eu era criança, tinha. Eu lembro daquela cerquinha, até dá saudade, viu? Do tempo de criança. Aí ele vai fazer pra mim uma cerquinha, acho que 60 centímetros. Os cachorros não poder pisar lá. Vai fazer as certinhas, os acabamentinhos dela. Depois eu mostro pra vocês quando fizer. Então essa madeira aqui é de lá. Agora eu vou lá mostrar pra vocês lá uma belezura que eu ganhei, gente. Vamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Os moços que estavam fazendo aqui a cerca pra gente, graças a Deus fizeram pra gente ali. E o pai dele, gente, deu pra mim, ele falou que tava caído lá na casa dele, as galinhas tava comendo, o coelho, que ele tem coelho e acabou caindo essa madeira e os animais estavam comendo. Eu falei, ai que dó que eu falei pra ele, porque ele viu minhas flores aqui, né? E comendo toda essa orquídea que ele tinha lá. Aí ele viu que eu gostava e falou assim, ah, pode deixar aqui no próximo final de semana e eu trago pra vocês aqui, que eles estavam fazendo a cerca de final de semana, porque eles trabalham no meio de semana. Aí ele trouxe, gente, pra mim no sábado. Eu fiquei encantada quando eu vi. Vou mostrar pra vocês aqui. Trouxe pra mim, gente, um chachinho enorme aqui, bem antigo, não é de agora não, era o tempo da mãe dele. Ele falou que era da mãe dele que tinha plantado, a mãe dele já descansou e acabou caindo lá e as galinhas tava comendo. Gente, olha aqui, o tanto de orquídea, olha só. É um, gente, é um monte de orquídea grudada nesse pau. Depois eu vou arrumar um lugarzinho certinho pra pôr, pra pôr ele, pra ficar mais na vista, pra ela pegar mais um pouco de sol, porque a Dendobre gosta, né, um pouco mais de sol. Mas tá coisa mais linda. Que ele chegou e desceu com esse pau aqui cheio de Dendobre, gente, eu fiquei encantada. Fiquei encantada. É uma orquídea comum, mas ela é linda, maravilhosa, né? Vou vir lá do outro lado pra mostrar pra vocês. Tem até ripsales aqui, ó. Não sei se é do mato, ó, tá tudo aqui junto. Vamos ali, vou mostrar pra vocês ali. Eu fiquei encantada, gente. Que coisa mais linda. Tinha ganhado uma cesta do meu marido também de manhã, isso foi no sábado. Meu marido deu uma cesta linda pra mim, eu vou deixar, se eu não sei, vou tentar não esquecer. Vou deixar foto pra vocês aqui, uma cesta com baita buquezão de rosa, gente, linda, vermelhas, ursinho, chocolate, uma orquídea cimbidium. Vou ver se eu consigo deixar foto pra vocês verem aqui que eu tirei. Vou mostrar pra vocês. Aí ele chega, e ele chega, gente, pra mim com essa orquídea aqui maravilhosa. Também tem essa aqui florida lá. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar ali, ó. Se eu dendobre. Olha aqui, gente, tem que fazer uma limpeza nele aqui ainda, ó. Tem bromélia, tá vendo? Ó, tem bastante queque querendo desgrudar, que eu tenho que amarrar. Acho que eu vou amarrar nele mesmo depois, arrumar um lugarzinho pra pôr. Olha, tem bromélias, ó. Olha que coisa mais linda aqui. E esse monte, gente, é um monte de orquídea, ó. Olha lá. É que eu falei pro meu marido colocar aqui pra mim, pra depois eu com o tempo arrumar um lugarzinho pra pôr elas. Porque ela tá maravilhosa. Acho que vai ficar um espetáculo na hora que florir, porque logo começa a soltar aqui os botõezinhos, né? Ó, pra vocês verem. As galinhas estavam comendo, ó. E a hora que ele falou que era da mãe dele, gente do céu, isso sabe? Falei pra ele, pode deixar que eu vou cuidar com muito carinho. Agradeci muito ele. Olha lá, ó. É bem antigo, ó. Esse pau aqui de orquídeas. E agora eu tava reparando aqui. Já tá começando a vir, gente, os botões. Eu acho que já é os botõezinhos das dendobre, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Eu acho que já é os botõezinhos. Estão vendo, ó? Aqui, ó. Esse aqui fica coisa mais linda. Essa que eu tenho aqui. E eu acho que essa daqui... Acho não, tenho certeza que ela vai ficar maravilhosa. Eu só quero colocar ela pra ficar mais na vista, pra decorar mais aqui a chácara. Vou aproveitar, vou mostrar pra vocês algumas lindezas que tá aqui florida no momento. Que eu sei que muitas de vocês aí amam. Pena que não tá um dia ensolarado pra vocês verem bem aí. Mas eu acho que vai dar pra vocês ver, né? Olha que coisa mais linda. E ali em cima, gente, tem um ali, um buquê ali que eu acho que tem quase umas 10. Vou tentar chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Olha ali, gente, que coisa mais linda. Essa roseira aqui, ela dá muita rosa. gente, ó. Quase o ano todo. Deixa eu ver se eu consigo tirar, porque ela deu aqui no meio do... Olha aqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Fala pra mim. Ah, tem umas 10 aqui, gente. Ó, do outro lado ali tem mais. Ó, olha ali. O tanto de rosa que tem. Tem algumas que tá abrindo ainda, ó. Que lindeza. Aí veio uma amiga aqui minha, gente, no sábado também, de manhã. Acho que foi no sábado. Uma amiga que era vizinha minha da cidade, que ela mudou também aqui pra roça, por perto aqui de mim. Vou mostrar outra também aí que tá florida pra vocês verem. E ela trouxe duas. Uma irmã dela e uma senhora amiga dela pra vir conhecer o meu jardim. Aí levaram mudinha de suculentas e falaram pra mim lá que elas querem me dar mudas também. Dizem que elas têm umas roseiras lá, diferente. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. E ela até pendeu pra cá. Vou amarrar ela. Eu quero tentar fazer muda, gente, dessa rosa aqui. Implantar em outro lugar, ó. Coisa mais linda. Olha aqui. Tem mais botões, ó. Só que ela pendeu. Acho por causa do vento. Tá ventando e ela tá querendo pender. Olha, tem outra aqui no meio. Eu vou amarrar ela. Que coisa mais linda, né, gente? Olha, dá pra se encantar, né? Eu vou lá mostrar outra pra vocês que tá florida florida. As outras. E vou vir aqui amarrar. Vamos lá. Vamos lá ver. As meninas. Tem uma... Tem uma orquídea florida também ali. Vamos passar aqui pra dar uma olhada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Antes de quando a gente vai passeando pelo jardim. Olha que coisa mais linda. gente. Deu uma só. Mas ela é bem, bem vinho. Aqui não vai dar pra vocês beberem bem aí. Por causa do tempo, né? Mas ela é muito linda. Essa daqui também deu duas florzinhas. Essa ainda tá florida, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês aqui. Essa bem fal. E tem uma aqui também. Duas aqui também que floriram, ó. Acabando a floração. E essa minha de uva aqui ainda tá florida. Então tinha algumas meninas aqui. Florinda. Coloquei a minha baunilha aqui, gente. Mas eu vou plantar ela ali pra subir na árvore ali fora. Olha que linda. Aquela aqui não deu tempo ainda de replantar. Olha, gente. Aqui, ó. Tem bastante rosinha aqui. Florindo aqui no momento. Tem essas miudinhas aqui, ó. Elas são bem vermelhinhas. Ó, da de caixinha. Tem de uma outra ali também que ela é pequenininha, mas ela é mais cor de rosa. Tem essa aqui que foi da minha vizinha lá da cidade, ó. Muito querida. Já deu várias aqui esses dias. Tem mais botões vindo, ó. Olha isso que tá acabando já, ó. Tem vários botõezinhos aí vindo. Olha, tem aquela ali, ó. Vamos de mais pertinho. Olha o tanto que já deu esses dias. Tem que podar ela de novo. Lembrando pra vocês aí, gente, que eu... O dia melhor é que tem pra podar nossas roseiras. Porque a vizinha aqui, minha vizinha lá da cidade que deu várias mudinhas pra mim, ela sempre me fala. Eu tenho vezes que eu podo até fora de época. Mas a melhor época que tem pra gente podar nossas rosas. Eu sigo a dica dela. Quando eu faço aquela poda bem radical. Ela falou que é agosto, gente. Final de agosto você pode e já entra aí com adubação. Olha aqui. Na lua cheia, ela falou. Essa aqui é uma que eu ganhei da vizinha da minha filha. Uma coisa mais linda. Ela não tem espinho. Gente, essa roseira aqui, ó. É a única rosa minha que não tem espinho. E essa aqui também, ó. Ela deu aqui num galinho bem fininho aqui. Deu cinco rosas. E até pendeu, ó. Seis rosas. Olha aqui. Eu vou esperar acabar porque eu vou podar esse galho aqui. Eles falam que os meses sem R são os meses melhores que tem pra podar. Mas o ideal é podar aí no final de agosto. E logo já chega a primavera, né? Já podar. Minha vizinha fala que é pra podar no final de agosto na lua cheia e já adubar. Depois ela já vem com tudo, né? Olha aqui mais botão, ó. E aqui tem outra. Olha ali. Essa aqui também é um pouquinho maior do que aquela miudinha ali. Mas ela também é linda, ó. E a cor dela é diferente. Dá de caixinho também, ó. Olha quantos que dá pra abrir. Olha um monte de botão que tem. Tá cheio de botão. Olha pra lá o tempo. E eu, gente, tô lavando roupa, viu? Tô lavando roupa no tanquinho. Tô quase terminando. Graças a Deus. Olha lá. Cercou tudo ali embaixo. Ficou ótimo, gente. Agora meus perus ali, as aves podem passear tranquilo. Tudo aqui embaixo, aqui onde era o Paço do Valete. Tá tudo cercado. Graças a Deus. Só falta a frente agora. Devagarzinho, gente. Com fé em Deus, a gente chega lá, não é mesmo? Cada etapa concluída aqui é uma vitória. Ó, aqui tá, ó. A neve da montanha. A outra que a gente comprou. Acho que eu mostrei pra vocês. Não tô lembrada se eu mostrei. Acho que eu mostrei, né? Não deu tempo de plantar ainda. E as uvas. Essas uvas a gente vai plantar ela no final do inverno. Porque tem que tirar a buganvilha ainda. Ó, que tá muito grande. Mas como as uvas tá em dormência, a gente não tem pressa pra poder plantar. Só a neve da montanha mesmo. Vou ali mostrar pra vocês ali os pessoal ali. Que tão ali, gente. Olha aqui a flor da buganvilha. Ela resolveu florir bastante, viu, gente? Porque ela sabe que a gente vai cortar ela. Mas não dá, gente, pra deixar. Porque é muito, cresce demais. Demais. Se plantar perto de casa não dá essa planta, não. Aqui a turminha. Tão aqui na bagunça, ó. Tão aqui na bagunça. Olha lá. Os três. Ó, coloquei ali, gente. A piscina deles ali, ó. Só que eles veem a gente e eles correm. Gente, eu procurei meu tripé. Eu não sei onde eu guardei meu tripé. Eu ia filmar eles banhando pra vocês verem. Eu coloquei ali, ó. Por enquanto vai ficar aqui. É mais fácil de trocar água. Ali é minha composteira, ó. Lá é a caixa d'água. Deu molhar a horta. Mas quero fazer uma melhoria. Quero tirar aqui as tijoleiras ali. Estou esperando o senhor ter tempo. O senhor que faz limpeza pra mim. Pra ele vir ajudar eu mexendo os canteiros aqui que eu vou tirar aqui do jardim e aquele ali, ó. E dá pra descer um pouquinho mais a caixa. Mas a gente quer ver se dá pra gente... Tem um buraco ali que meu menino criava peixe e a gente quer ver se dá pra encher lá pra eles. Colocar uma lona lá. E... Encher pra eles vai ficar maior. Olha quem tá aqui perto de mim. Olha aqui. O cara da Pandora, gente. Olha aqui. Tá roliça, gente. Essa cachorra. Roliça. Vou mostrar pra vocês que meu IPzinho de jardim tá tão bonito. Olha ali. Olha os ganchos. Tá ali. Olha que coisa mais linda. Então, olha ali. Olha lá a turminha ali, ó. O casalzinho ali, ó. Isso fica só de butuco a gente prestando atenção na gente que a gente tá fazendo. Ó. Se tá um barulhinho no fundo é meu tanquinho que tá ligado. Vou lá mostrar pra vocês o galo que eu comprei lá. O outro galo que eu comprei da minha vizinha trouxe de manhã. Ah, eu tava passando aqui, gente. Esquecendo de mostrar pra vocês a minha dália vermelha florindo de novo. O Zia Trae Floriu ali do outro lado. Eu plantei em vários lugares aqui. Isso aqui foi a minha vizinha que deu. Ó, a Dona Luzia. Ó, tem botão ali. Até meia murchinha que chega essas horas. Agora ela fica bem murchinha. Ó, turminha. Vamos lá? Vamos lá que eu vou lá mostrar pra vocês lá. O galo. Ó, também tem orquídea, gente. Ó, florida ainda. Ó, aqui tem uns... Uma turminha ali que eu soltei, ó. Estão aqui. Eu soltei a galinha que eu separei, né, os marrecos lá. Com medo dos perus e o marreco bater nele, gente. Eles ficam aqui junto com os marrecos. Não, fala pra mim. Oito pintinhos que tem aqui. A mãe dele estão aqui, ó. Aqui tá a turminha. Já tem galinha no puleiro. Três horas da tarde. Ó lá o galo, gente. Tá ali, ó. Ó lá, ó. Ele é bem vermelho, ó. Eu tenho que tirar aquelas coisas ali, ó. Que tava debaixo da... Da caixa d'água pra dar altura pra eles entrarem. Tão vendo que galo bonito? Ele é bem grandão, gente. Ali, ó. Tá cantando, já tá servindo. Só o outro peruco que tá lá dentro, ó. Ele fica... Pula pra lá, pula pra fora. Tem que cortar as asas. Pegar e cortar as asinhas dele pra deixar ele pra cá. Só que aqui, gente, já tem que fazer uma coberturinha pra eles dormirem ainda. Se o meu marido tiver tempo, vai ter que fazer uma cobertura. Pros dias mais frios, né? Dia que tiver muito chuvoso, pra eles esconderem. Eles gostam de água, né? Os... Mas tem vira e mexe e tem galinha aqui junto. Ó, umas frangas, gente, que não adianta prender. Tá com as asas cortadas. Tá vendo a peninha da asa cortada? E ela pula. O alambrado com a asa cortada. Uma franga bonita. Ó, ela tá botando. E a danada tá botando. Fica, pula pra lá, pula pra cá. Porque é mansinha. Ali tá os patos ali debaixo do pé de limão. Os borrachudos, gente, tá me comendo vivo. O que vocês tão querendo aí, hein? O que vocês tão querendo aí? Fala pra mim. Hein? Ali, ó. E os aturminha aqui zanzando. Chorão. Eu ponho o chorão esse galo novo aqui pra fora pra acostumar com o peru. Que eu sei que fica umas frangas aqui. Então tem que deixar um galo junto, né? Ó, lá tem a... A magrela, que é uma galinha que veio aí da minha vizinha. Ela chocando ali. Não sei se dá pra vocês ver. Ó lá, ó. Olha lá a cara dela lá. E tem uma outra mamãe, gente, ali com seis pintinhos que chocou, ó. Ó lá, ó. Deixa eu ajudar pra vocês ver. Ó lá. Seis pintinhos. E aqui, ó. Turminha. Eu vou lá, gente, porque os borrachudos tão me pegando. Vou terminar a minha roupa lá. Eu queria mostrar pra vocês as coisas aqui, como é que tá os... As coisas por aqui. Olha ali, ó. Ó o pintinho ali. Vai lá com a mamãe, vai. Vai com a mamãe. Ó. As galinhas ali de olho, de butuca pra bater neles. E olha quem tá ali olhando ali pra pegar minhas galinhas. Ó. Olha ali a cara deles. Querendo pegar minhas galinhas, não é mesmo? Ha, 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 ha. Ó lá. Ó lá. Mas então é isso, já dá pra mostrar pra vocês como que tá as coisas aqui. Mostrar ali as minhas orquídeas que eu ganhei. Que é encantada. Mostrar o pessoalzinho ali as galinhadas, as aves e o tempo que tá maravilhoso aqui. Tempo de chuva. Quando chover aqui eu quero fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Chuva na roça. A gente fica muito feliz. É uma benção. Molhar as plantinhas. Tudo de bom. Obrigada, viu, gente? Pelo carinho que vocês têm comigo. Estarem sempre aqui comigo. Deus abençoe grandemente aí cada um de vocês. Abençoada semana pra todos. Amém. 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 Amém.